Vai se ligar Vai se ligar Introdução DJ W é estouro, você é louco cachorreira Vai se ligar Vai se ligar Vai se ligar Começou a ver estrela A novinha é toda meiga Foi jantando na pirofa Começou a ver estrela Senta por cima da pica Vai se ligar Senta por cima da rola Senta gostosa Senta por cima da pica Vai se ligar Senta por cima da rola Senta gostosa Vai que, vai que, vai que a cachorra Vai se ligar 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 Senta por cima da pica, senta por cima da rola, senta gostosa Vai que, vai que, vai que a cachorra Produção de J.W. é estouro, cê é louco cachorreira